A situação não é fácil, nós temos que lidar com proteger os nossos idosos para não adoecer e ao mesmo tempo para não adoecer da Covid-19 e ao mesmo tempo também para proteger, para não adoecer das doenças mentais. Ou ter agora um quadro psiquiátrico que nunca teve, ter uma reagudização de um quadro psiquiátrico ou ter uma piora de quadros psiquiátricos que esses idosos já tratam. Imaginem, por exemplo, como a gente vai fazer isso com alguém que tem Alzheimer. Como é que faz isso com alguém que tem Alzheimer, Valesca? Muito boa. A gente tem procurado, do ponto de vista até institucional, trabalhar com esses idosos através de teleatendimento. Então a gente tem reforçado que, por exemplo, se esses idosos fazem acompanhamento regular com o seu médico, que mantenham os seus atendimentos, que vão a teleconsultas, caso eles participem de grupos de estimulação cognitiva, esses grupos, eles, obviamente, eles não vão acontecer num cenário de grupo, mas a estimulação cognitiva, ela pode acontecer através de teleatendimento. Então uma série de iniciativas estão sendo tomadas nessa direção de manter a assistência, mesmo que à distância, através de teleconsulta, através de exercícios físicos. Existem uma série de grupos, né, de profissionais de educação física, trabalhando com recomendações de séries de exercícios que podem ser feitos em casa, para que o idoso se mantenha ativo mesmo na quarentena. E aí a gente precisa destacar uma questão que é fundamental. A rotina, ela é organizadora, a rotina nos organiza psicologicamente, psiquicamente. Então manter a rotina para um idoso com demência é fundamental. Precisa ter horário de acordar, de tomar café da manhã, de tomar um sol, mesmo que seja na varanda ou na janela de casa, ter horário das refeições, do banho, horário de lazer, fazer um jogo, um dominó, um jogo de carta, ver na televisão algum programa em família. Tudo isso são situações de rotina que ajudam os idosos, principalmente o idoso com Alzheimer. Muito bem, obrigado, Valesca. É extremamente importante a sua resposta, né? Nós sabemos a dificuldade que é para a família fazer isso. Por exemplo, o idoso que tem Alzheimer em casa, que está em casa, que precisa de dois cuidadores, um de dia e um de noite. Como é que fica isso, né? A pessoa vai para casa, volta, entra em ônibus, volta, chega em casa, volta. Teria algum cuidado especial que você gostaria de dizer para o que essas pessoas devem ter cuidados para não levar o vírus até o idoso, Gilberto? Falando nisso, saiu, inclusive, uma correspondência agora no The Lancet, para os colegas aí da Piscina e interessados no tema, uma correspondência que discute as principais medidas de manejo para a segurança de idosos, por exemplo, com demência. Então, não só medidas mais gerais, como a gente já conhece, de limpeza das mãos, com álcool, com álcool em gel ou com sabonete, troca da roupa, mas também a identificação, por exemplo, de sinais sugestivos de infecção, a necessidade de hidratação desses idosos, né? A demência que não sabem, precisam se alimentar regularmente, a necessidade de evitar a retenção urinária, aqueles idosos que têm dificuldade em fazer xixi, em evacuar. Então, cuidado com relação a idosos que têm já constipação crônica, o cuidado com relação ao risco de quedas, tá? A identificação, por exemplo, de sinais na urina que possam sugerir infecção urinária, não é? É, idosos que já têm doenças pulmonares pré-existentes, então, um cuidado especial com relação aos sinais vitais, ao ritmo da respiração, à frequência respiratória, frequência cardíaca. Algumas universidades e alguns sites têm estimulado o uso de escalas que, até então, nós mantivemos, principalmente em uso hospitalar, por exemplo, a escala de confusão mental, que é uma escala que tem validação no Brasil, né? Mas que você pode utilizar agora nessa situação especial com um roteiro para identificar idosos que estão desenvolvendo confusão mental ou algum sintoma sugestivo de delírio, ou mesmo algum sintoma que sugira o delírio relacionado à infecção pela COVID, tá? Então, esse é um cuidado especial que nós devemos ter nesse momento. Gilberto, obrigado aí pela resposta. Eu queria complementar, se você permitir, aí alguns cuidados que a gente precisa ter com as pessoas. É assim, ó, é importante que se você tem uma cuidadora e que vai para a sua casa, chega lá todo dia de manhã, o sapato dessa cuidadora deve ficar fora da casa. Você deve pegar o solado desse sapato e borrifar álcool para poder limpar ou lavar com água e sabão. Ou lavar com água, você faz a formulação de um litro de água com uma colher de água sanitária e você limpa o solado e deixa pelo lado de fora. Essa roupa que ela chegar, ela não pode ficar dentro de casa trabalhando. Tira essa roupa, dobra bonitinho, coloca num saco plástico, fecha, bota a roupa de trabalho e passa o dia ali com aquela roupa de trabalho. E antes de tocar no idoso, o ideal é um banho. Se não for possível o banho, mas lavar as mãos daqui até aqui, bem lavado, né? Aquela lavagem cirúrgica bonitinha, com água e sabão. E você, que tem o idoso em casa, a minha sugestão é evitar que esse idoso fique usando muito álcool e gel. Ele está em casa, não tem sentido ficar usando álcool e gel, né? É água e sabão. Por quê? Porque a membrana do vírus, do coronavírus, ele é de gordura. E sendo de gordura, se você usa água e sabão, você vai matar o vírus. Não é isso? Matando o vírus, a gente vai ter um resultado melhor para que você não contamine o idoso. Então, o banho é importante por causa disso e você não vai levar para o idoso. E quando sair, mesmo processo, toma o seu banho para ir embora para casa, que você não sabe se na casa do idoso ou idoso tem coronavírus, você sai limpinho para ir para casa. E chegando em casa, os mesmos cuidados para mantermos longe do coronavírus. Se a gente não transportar, aí sim o nome está correto quando as pessoas falam assim, a pessoa é portador de Covid-19. É, ela é portador de Covid-19. Você não é portador nem de depressão, nem de ansiedade, nem pânico, porque você não carrega a doença de um lugar para o outro. Você carrega, normalmente, o quê? O vírus. Aí você é um portador do vírus. E a gente não deve ser portador desse vírus. Mais informações sobre a Covid-19 no site da ABP, www.abp.org.br barra Covid-19.